Fala meninos e meninas, aqui quem fala, hoje vem para mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui para vocês nada, só um aviso mesmo, eu acho que vocês até notaram, eu estou gripado, então o canal tem que ficar um pouco sem vídeo, então eu sinto muito né, eu acabei de ganhar um inscrito e estava passando mal. Mas eu quero agradecer a vocês, para não chegar nessa meta de inscritos, sem inscritos só, depois eu faço com tudo os conteúdos aqui no canal, mas eu também queria mostrar para vocês meu canal novo. Eu vou aqui mostrar para vocês, se chama, vocês vêm aqui para ver, eu vou aqui, galera eu vou estar editando minha voz, por causa, para mim não, para mim não ter, para vocês não ouvirem tanto assim essa voz. Então, meu novo canal é Toquinho Killer, que eu vou estar editando minha voz assim, ó. E hoje estamos aqui para sobreviver. É um vídeo bem zoado do meu canal, do segundo canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então é isso, galera. E volta no próximo.